Se as ondas desta vida destruírem tua fé Fazendo o que duvides de quem perde, voltarei Volve os olhos ao passado, vendo a cruz o meu sofrer Queres provas mais do que esta, tanto a minha vida tem Pensas mesmo ser tão fácil, esquecer o que falei Se na história deste mundo, os meus pés já encolerei Mesmo que uma mãe viesse, dos teus filhos esquecer Vida assim não poderia, de me esquecer de ti Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça Um dia prometido lá, que pronto estou a cumprir Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça Eu não me esqueci de ti Virei outra vez Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça Eu não me esqueci de ti Eu não me esqueci de ti Virei outra vez Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça Eu não me esqueci de ti Virei outra vez Virei outra vez